Boa tarde a todos e obrigado pela presença em nosso webinar sobre desenvolvimento de sistemas de tempo real com o Linux Embarcado. Espero que todo mundo tenha aproveitado bem o almoço, na quarta-feira dia da feijoada. Eu tive que pular a minha hoje, então espero que vocês curtam bastante o conteúdo que a gente vai passar para vocês hoje. Meu nome é Guilherme Fernandes, eu sou diretor da Toradex Brasil e eu queria fazer um agradecimento especial antes de uma olhada, o Raul Bonhoz, o Leonardo Veiga e o Brandon Schibli, são todos do time da Toradex e esses foram os engenheiros que participaram desses testes e do material que a gente vai mostrar para vocês aqui hoje. No final dessa apresentação, que deve durar alguma coisa entre 45 e 50 minutos, nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas e eu convido a todos que tiverem alguma pergunta que digitem essa pergunta no chat da ferramenta do GoToWebner, que nós estamos com duas pessoas aqui que estão já respondendo as perguntas durante a apresentação ou passando algumas perguntas para o final da apresentação. E, por fim, eu vou mostrar para vocês diversos links e diversas páginas de web durante essa apresentação e não se preocupem em gravar isso, não se importar, tomar nota disso, só aproveitem e curtam a apresentação porque a gente vai mandar um mailing para vocês em alguns dias com toda a gravação desse webinar e também com os links que a gente usou, com referências ao material que a gente usou durante esse webinar. Sem mais, começar a minha apresentação com uma pequena introdução a respeito da Toradex. vou fazer logo no começo de forma bem rápida, enquanto o resto do pessoal continua a entrar na ferramenta. Para quem não conhece, a Toradex é uma empresa suíça que trabalha desenvolvendo, fabricando e vendendo computadores em modo. A gente tem um modelo de negócios bem diferente, parte dessa diferença são escritórios globais, então, como vocês podem ver no mapa, nós temos escritórios nos Estados Unidos, na Suíça, na Índia, China, Japão, Vietnã e aqui no Brasil, na verdade eu falo com vocês aqui do nosso escritório em Valinhos, tá? Nós desenvolvemos computadores em modo, vocês viram alguns dos produtos aí nessa foto e aqui no Brasil nós temos muitas aplicações em indústria, na área médica, agricultura de precisão, IoT, as mais diversas áreas a gente aplica esses computadores em modo. O que tem de especial a Toradex é todo o desenvolvimento do sistema operacional, o sistema operacional a gente considera como parte do nosso produto, então nós temos uma imagem completa de Windows Embedded Compact e também de Linux para os nossos módulos. A gente tem diversas ferramentas de suporte para o desenvolvimento de produtos usando os nossos módulos como esquemáticos diversos para placas base, ferramentas como o Pinout Designer e um extensivo conjunto de ecossistema de parceiros, documentação. Nós temos suporte gratuito e esse é um grande diferencial, não faz sentido você vender um módulo para um cliente, esse cliente ter dificuldade ou esbarrar em algum problema e não transformar isso no produto. Afinal é uma situação de ganha-ganha para todos os lados, a gente quer que nossos clientes tenham sucesso porque assim eles vão comprar mais módulos da gente. E temos aqui no Brasil o estoque local e fazemos a venda direta, ou seja, você não vai se preocupar com ter que importar hardware do exterior e nem se preocupar com prazos de entrega ou todo o pesadelo que é fazer uma importação no Brasil. Sem mais, partindo para o nosso webinar. O tema desse webinar foi bem feito ou bem inspirado pelo mercado brasileiro. A gente tem hoje no mercado brasileiro um mercado predominantemente de microcontroladores. Grande parte das soluções do mercado a gente enxerga que são microcontroladas. E também acho que todos vocês que estão me ouvindo sabem e percebem essa tendência mundial que está havendo uma evolução e cada vez mais o mundo espera interatividade. Então eu pus aí essa foto dos relógios e esse é um exemplo simples da evolução que a gente vê que está acontecendo. Então aqui no Apple Watch definitivamente você tem um sistema operacional, você tem interatividade, você tem tela, você tem touchscreen, você tem conectividade. Fala-se muito hoje de IoT, mandar os dados para a nuvem. Como se isso não bastasse para transformar o desenvolvimento de qualquer sistema embarcado em uma coisa muito mais complicada que simplesmente um desenvolvimento microcontrolado. A gente tem o ciclo de vida dos produtos cada vez mais apertado. Então, por um lado, você colocar o seu produto rápido no mercado é extremamente importante e o ciclo de vida está reduzido. Ou seja, todo ano você tem um modelo de celular novo e com tecnologias novas. E essas tecnologias são o que o consumidor espera ver em qualquer tipo de produto. Então eu tenho certeza que se você já hoje desenvolve um produto com um display LCD, alguém já está conversando com você ou você já tem alguma requisição do seu time de marketing e transforma em um touchscreen, um gráfico que você tem em uma tela animada ou alguma coisa assim. E aí, como toda essa evolução tecnológica vai desafiar os desenvolvedores de sistemas embarcados? E onde que entra o tempo real aí? Então, a gente pode enxergar esse aumento de complexidade de duas maneiras. O aumento de complexidade de hardware e o aumento de complexidade de software. Eu vou falar bem brevemente sobre hardware, porque o nosso tema é software. Específico no software, onde que a gente faz o link disso com o tempo real? Quando você começa a usar um sistema operacional de alta abstração, como o Linux, por exemplo, O problema que você enfrenta, e principalmente quem é de microcontrolador e nunca usou o Linux, é como que o Linux gerencia o tempo, que garantia temporal que você tem, que é aquele GPIO que você acionou ou mudou o nível para nível lógico 1 no seu código, e quanto tempo ele vai demorar para isso acontecer. Ou aquela input que você está lendo, quanto tempo vai demorar para o seu software reagir, sendo que agora você tem toda uma abstração de software, que é o sistema operacional no meio do caminho, que antigamente no microcontrolador você não tinha. Em termos de hardware, então, vamos falar um pouquinho o que está acontecendo. Alguém pode estar falando, Guilherme, você está louco. Um microcontrolador, um microprocessador, substituindo um microcontrolador, a gente não vai ter custo para isso, né? E eu quero mostrar um dado interessante para vocês. Eu entrei aqui no site do nosso parceiro, o MXP, e peguei um K70, que eles chamam de LCD Controller. Esse módulo, esse simples microprocessador custa R$9,65 em mil peças. E se a gente pegar um dos processadores mais novos da MXP, o IMX7, ele é um dual-core heterogêneo, ou seja, ele tem um Cortex-A7 de 800 MHz, e um Cortex-M4 de 200 MHz, e esse cara custa R$8,69 a 1K. É claro que tem muito mais coisa aqui no microprocessador. Você precisa de um PMI, você precisa de RAM, você precisa de flash, apesar de que no microcontrolador, normalmente, você teria que ter algum tipo de flash para guardar as imagens, para controlar o seu LCD, né? Mas tem uma coisa determinante, que é o projeto. Você fazer um projeto com um microcontrolador é uma coisa, agora fazer um projeto com um microprocessador é uma coisa muito mais complexa. Para isso, tem soluções como os single board computers. Então, o que é o que a Toradex fornece para vocês? Então, eu estou mostrando aqui dois single board computers, e se você quer saber sobre o preço disso, para comparar com esses valores, eu convido vocês a entrar no nosso webshop. Eu vou entrar aqui, ele abriu o meu webshop aqui, espero que vocês estejam bem. Então, na página da Toradex, você vai encontrar, solicitar orçamento, e você pode ver abertamente todos os nossos preços. Atenção, porque você está vendo o preço em dólar FOB, ou seja, o preço fora do país, mas a gente pode fazer uma cotação, o preço em reais aqui no Brasil, com todos os impostos, na hora que você quiser, basta mandar um e-mail para a gente. E eu vou mostrar para vocês o nosso módulo, que é mais sensível a custo, que é o Freescale MXP Vibrate. E vamos pegar o F50 aqui, que é o módulo mais simples e mais sensível a custo. E a gente chega aqui, que a mil peças é um módulo que custa 33 dólares. E eu estou falando processador, mais 128 de RAM, 128 de Flash, FI, Ethernet, PMIC, é um módulo que está disponível até 2028, é um módulo que já está com PCB, pronto para você utilizar. Então, a distância de preço não é uma coisa tão inimaginável, vamos chamar assim. E para quem não conhece o que é um computador em módulo, é basicamente uma placa, onde eu tenho tudo isso que eu falei para vocês, processador, flash, RAM, sistema operacional. A gente já entrega no sistema operacional com BSP e drivers funcionando, tudo isso. E essa placa você liga numa carrier board, que você pode comprar pronta da gente, ou projetar a sua própria carrier board. De fato, nós temos alguma coisa em torno de cinco carrier boards, e todas elas estão com o esquemático, o coteamento e tudo aberto, para você poder fazer seu próprio projeto de acordo com a sua necessidade. Finalizando, aqui eu estou mostrando a linha completa que eu tenho de processadores baseados no nosso parceiro MXP. e hoje a gente vai usar o Colibri EMX7 como uma das soluções para real-time em Application Processors, e também vamos usar o Colibri EMX6 Dual para fazer outras soluções que eu vou apresentar, e eu vou comentando com vocês qual solução a gente usou, qual dos módulos. Todos esses módulos são pinocompatíveis, então uma única carrier board suporta qualquer um desses módulos, você ganha escalonamento com isso de solução. Bom, voltando agora e realmente entrando na parte de software, o principal medo que esse webinar quer mitigar em você que está assistindo, é o medo de determinismo de tempo com ferramentas de software de alta abstração, como por exemplo o Linux embarcado. O Linux embarcado hoje, ele está se consolidando cada vez mais como um sistema operacional para equipamentos embarcados, por alguns motivos. Ele é open source, ou seja, você tem acesso ao código fonte, pode customizar do jeito que você quiser. Ele é gratuito, e aqui ficam alguns pontos de interrogação, porque nem tudo é gratuito no Linux, tá? Então, por exemplo, máquina virtual da Java da Oracle, ela é paga. Alguns codex de vídeo são pagos, você precisa tomar cuidado e olhar bem as licenças. Mas, ele tem uma disponibilidade gigante de ferramentas, e uma comunidade incrível hoje ao redor do Linux, que dá muitas ferramentas e que te automatiza e facilita muito o desenvolvimento. Quem não conhece Linux e quiser aprender Linux, eu deixo aqui algumas referências, entre elas o Wiliopt Project, ele é o principal build system para sistemas embarcados, e nele você vai construir sua distribuição de Linux. Eu estou entrando no site aqui, vocês podem ver e navegar nesse site. Nele você vai poder criar sua distribuição de Linux, criar o seu toolchain para compilar as aplicações para sua distribuição, e entre outras ferramentas que você tem presente lá. Um bom getting started também, que eu gosto de mostrar, é a própria página da Toradex. A Toradex tem uma coisa que a gente chama de developer center, developer.toradex.com, e nele você tem, por exemplo, esse getting started, e aqui na parte de Linux você tem desde como preparar o seu ambiente, fazer o seu primeiro hello world, acessar a GP, o PWM, SPI, I2C, etc., o art, e até tópicos mais avançados, como o desenvolvimento de graphical user interfaces usando o QT. Ok? E, finalmente, para aqueles que gostam de cursos presenciais, eu gosto sempre de recomendar o nosso parceiro Embedded Labworks, na pessoa do Sérgio Prado. Eles têm cursos presenciais com Linux, vários desses cursos usam placas da Toradex hoje, e, para quem gosta de pôr a mão na massa e ter um curso presencial, é uma ótima alternativa. Bom, e aí vamos à pergunta fundamental que esse webinar quer responder para vocês. É possível desenvolver aplicações real-time com Linux? E eu vou mostrar para vocês que sim, é possível, dentro de determinados limites, e que vamos discutir aqui sobre quatro potenciais soluções. o próprio Linux, qual é a performance dele, e o que você pode fazer para melhorar essa performance. O RT-Linux, que é uma alternativa de software para melhorar essa performance. O Xenomar, que também é uma segunda alternativa de software para melhorar essa performance do Linux. e os processadores multicore heterogêneos, chamados de HMP, que vem de heterogêneos multicore processing, que é uma solução quase que de hardware para resolver a preocupação de tempo real. Essa preocupação de tempo real, ela é justificada. Quando você está programando um microcontrolador, é muito intrínseco o tempo durante a sua programação. Você conhece quanto dura uma instrução, principalmente se você está fazendo isso per metal. Você conhece o tempo de execução de uma instrução, e você consegue calcular com precisão de quanto em quanto tempo, você vai ler uma GPU, ou você vai acionar uma GPU. Já quando a gente passa para o Linux, quem está cuidando disso é o driver do sistema operacional. Então você começa a perder o controle e realmente se sente perdido se aquilo realmente está acontecendo e de quanto em quanto tempo. Antes de mais nada, eu queria passar por alguns conceitos sobre real time e tempo real. Então, primeiramente, lembrando que tempo real não é rápido, tempo real é determinístico, ou seja, se eu quero que uma coisa ocorra a cada um minuto, ela tem que ocorrer a cada um minuto, não pode ocorrer a cada 61 segundos ou 59 segundos. Ela não pode variar, acontece depois de 60, depois de 61, 59, 58, e assim por diante. E alguns dos termos que eu vou usar constantemente, para quem não conheceu, é importante lembrar. Latência, latência é o tempo de resposta do sistema a um estímulo. Jitter é a variação do tempo de latência, ou seja, se eu acionei um GPIO, quanto tempo demora para o sistema responder aquele GPIO, é latência. Jitter é, se eu fizer esse teste de tempo que o sistema demora para responder o GPIO, vai ser sempre igual à latência ou ela vai variar? A variação dessa latência seria o jitter. Interrupção é um gatilho de um evento que pode interromper o sistema, acho que é bem comum essa terminologia. Mudança de contexto, é basicamente quando acontece uma interrupção, o processador tem que parar a tarefa que ele está fazendo, copiar todo esse contexto para algum lugar na memória, e mudar o contexto para atender essa interrupção, ou não, depende da prioridade da interrupção. E preempção é quando o sistema operacional ou alguma coisa tem a capacidade de parar a execução, mudar de contexto para poder atender aquela interrupção ou alguma tarefa que vem com mais alta prioridade. Bom, então, a gente partiu da ideia de mostrar para os nossos clientes e dar algum insight para eles de como que isso acontece no Linux e nessas outras ferramentas que a gente está mostrando. Para isso, o que a gente fez foi utilizar um GPIO como output de um dos nossos módulos. Neste caso aqui, no Linux foi um Colibri IMX6. E, através de Memory Map, ou seja, nós não estamos usando o driver tradicional de Sysclass, nós estamos mapeando memória direto, a gente gerar uma onda quadrada que vai fazer o toggle de um GPIO a cada 200 milissegundos. E, ou seja, eu vou ter um período de 400 microsegundos. Desculpa, eu falei 200 milis são 200 microsegundos. 0,2 mili. E, ao mesmo tempo que a gente está fazendo isso nessa tarefa, a gente está rodando scripts para estressar o processador no máximo. O processador, barramento, ping e tudo que a gente pudesse estressar. Chama-se, na verdade, do real, o script. A métrica nossa para testar a performance é medir o jitter. Ou seja, a gente gravou essa forma de onda num scope e fez um algoritmo que calculava quanto tempo efetivamente, qual a verdadeira forma de onda e quanto tempo efetivamente ele acontecia. acontecia. E empilhamos no gráfico na forma de um gráfico de distribuição normal. Ou seja, nós fizemos esse teste todos para 500 mil amostras, ou seja, meio milhão de períodos e empilhamos o resultado. Então, todos os períodos que deram exatamente 400 microsegundos foram empilhados numa coluna e todos que deram 400 em um em outra coluna e assim por diante criando uma distribuição normal chamada a curva de cima. Bom, vamos aos resultados então e a discussão realmente quais as ferramentas que podem melhorar o seu Linux. Primeiro, é importante falar do Linux. O Linux é um sistema preemptivo. Ele possui alguns diferentes esquemas de preempção que você pode alterar na configuração dele. O preemptNum, que é mais para servidores. O preemptVoluntary, que é o default dele e a gente manteve no default. Ou seja, só aqui a gente já consegue melhorar a performance do Linux se a gente passar para o último sistema que é o config preempt, que é um low latency desktop que se chama esse tipo de preempção. Ele também tem escalonadores de tarefa que te ajudam a a gerenciar como o sistema agenda suas tarefas e dá mais prioridade para uma tarefa ou outra. Então, o padrão é o sketch power que é chamado de completely fair scheduler. Ele faz um balanceamento entre as tarefas que estão ativas, qual usou mais e qual usou menos no processador e tenta equalizar isso. Mas, a gente usou o sketch rr rounding robin, que é um scheduler que tem prioridade sobre o sketch order e também configuramos a prioridade dele para a massa. Quem quiser saber mais sobre como o Linux trabalha com preempção e até com exercícios e exemplos, eu recomendo olhar esse slide aqui e esse treinamento do Sérgio Prado, tem um material interessante a respeito disso lá. Finalmente, aqui eu mostro para vocês o resultado que tivemos com o Linux. Então, vamos interpretar esse gráfico. Basicamente, no meu eixo Y, eu tenho a quantidade de amostras e no eixo X o erro que a amostra aconteceu em relação a 400 milissegundos. Ou seja, se aquele período deu exatamente 400 microsegundos, ele deve estar somado aqui nessa coluna. Cada coluna tem uma resolução de 2 microsegundos. Então, a gente pode ver que tem um espalhamento. Nem todas as amostras, nem todos os períodos tem exatamente 400 microsegundos como era de se esperar no nosso código fonte. porque o Linux tem outras diversas tarefas românticas. Então, isso mostra que a preocupação com o real-time quando segura do microcontrolador pelo Linux é justificada. De fato, fazendo algumas estatísticas aqui, a gente vê que 92% das amostras caíram num intervalo de 40 microsegundos a menos 40 microsegundos. Por que eu escolhi 40 microsegundos para mostrar? Porque isso é mais ou menos 10% do nosso período. Então, isso mostra um pouco do erro que o Linux é possível de acontecer. Mas não é só isso. Se 92% caiu aqui, os outros 8% foram piores que isso. Sim, 2% das amostras foram maiores que 40 microsegundos de atraso. De fato, o pior caso que eu tive foi um período que demorou de fato 15 milissegundos e 481, seria. É um período de 15 milissegundos e 481, 481. 581. Ou seja, o erro neste período, que é o pior caso, foi de 15 milissegundos a mais do que esperava. E 6% das amostras acabaram sendo adiantadas e o pior caso foi uma amostra que estava 377 microsegundos adiantada. É bom isso? Não é bom? Depende da tua aplicação. Se a tua aplicação aceitar esse tipo de atraso, não é problema você usar Linux. Basta você fazer um teste bom e ter certeza que esses piores casos que você medir na tua aplicação específica, no teu programa e no teu processador vão ter um resultado satisfatório para você. Como melhorar isso? Então, a primeira técnica que a gente quer expor para vocês de como melhorar isso é o que eles chamam de Real Time Linux o RT Patch ou Pre-Empit RT. O RT Linux ele é um projeto oficial da Linux Foundation. Então, se a gente quiser entrar no site deles aqui para ver isso, ele está aqui e tem toda a documentação e tudo que você precisa saber aqui. A ideia por trás do RT Linux é um patch RT e o que ele faz é basicamente alterar o kernel do Linux tentando minimizar a quantidade de código que é não preemptivo. Isso quer dizer que no kernel do Linux tem códigos onde a preempção do sistema operacional é desligada. O patch RT vai lá e torna e altera esse código do kernel para que a preempção se mantenha ativa mesmo nesses casos onde é desligado. A gente tem um recurso muito legal aqui no nosso developer website. Quem quiser testar isso no módulo da Toradex toda a informação está disponível aqui. inclusive o Leonardo que é um dos nossos engenheiros aqui do Brasil ajudou a escrever essa informação e fazer esse teste então ele também pode ajudar vocês aqui. a gente tem um git da Toradex que tem uma imagem pronta se você quiser baixar e nem ter esse trabalho de ter que construir a sua própria imagem e fazer os testes que você quiser fazer. eu trago para vocês por fim uma aplicação do mundo real que confia no RT Linux para garantir os requisitos dela que é Coatices Coatices para quem não conhece é uma solução de software PLC ou seja PLC implementado em software algumas das marcas de CLP que usam Coatices são Eton Beckhoff Vago entre outras aí e a gente também e eu tenho o prazer de mostrar isso para vocês que também foi um projeto desenvolvido no Brasil a gente criou uma página aqui onde você consegue baixar uma imagem completa para o Toradex Colibri e MX6 que está com o Coatices habilitado e você simplesmente pode transformar o seu computador em módulo e um CLP profissional e todas as instruções para você reproduzir isso estão aqui resultados do preemp RT eu acho que vocês já estão vendo que o gráfico se comporta bem melhor ali é o mesmo gráfico eu mantive todas as escalas e o que eu quero mostrar para vocês é que pegando aquele mesmo intervalo de mais ou menos 10% de erro eu tenho agora 99,998% das amostras ou seja a gente já vê uma melhoria considerável usando o preemp RT além disso 0,02% das amostras caíram com um atraso maior que 10% pior caso negativo 40 microsegundos pior caso positivo 106 microsegundos aproximadamente 25% do período que eu esperava então está aí isso mostra que o preemp RT realmente traz algum resultado para você e o legal é que é puramente uma alteração de como o sistema operacional agenda e executa as suas tarefas basicamente o mesmo código que você desenvolveu ou a grande maioria do código que você desenvolveu para o Linux normal simplesmente por colocar o preemp RT você vai ter uma melhoria nele e talvez vai ter a queda de performance em outras coisas Xenomai Xenomai é uma outra alternativa também de software para você implementar real time ele é um pouco mais radical do que alterar o kernel do Linux ele na verdade ele tem a estratégia de criar uma coisa que eles chamam de cobalt core seria basicamente um co-kernel um co-kernel e o Linux passa a ser um processo de baixa prioridade deste co-kernel e aí aqui eu mostro o site do Xenomai então quem quiser conhecer mais pode acessar e o legal é a gente ver aqui em hardware que alguns dos SOCs suportados são da família IMX6 e IMX7 que é justamente a família criatura dex tem para vocês aí e voltando aqui para a nossa apresentação uma coisa interessante da gente ver a diferença é que as aplicações elas tem que comunicar com o Cobalt Core através de uma biblioteca chamada LibCobalt então é muito importante no momento em que eu usar Xenomai saber que eu tenho que usar as APIs de comunicação ou as APIs do Xenomai que vão garantir que você está usando o Cloak Carrier essas APIs eu estou usando a referência aqui tem o link para essas APIs e o que a gente pode ver aqui é um pequeno código que a gente excluiu várias partes mas que dá uma pequena noção para vocês então RT Create RT Task Create RT Task Start e RT Task Set Periodic entre outras então Xenomai também é uma alternativa muito potente aparentemente é um pouco mais difícil de ser implementado agora olhando os resultados do Xenomai no nosso mesmo teste também foi feito usando Colibri e MX6 Dual Linux RT RT Linux e Xenomai todos os três usando o mesmo módulo Colibri e MX6 Dual a gente consegue ver que 100% das amostras caem dentro do esperado na verdade é até mais preciso que isso se a gente pegar o pior caso foi apenas 16 pior caso absoluto vamos falar então são 17 microsegundos isso dá alguma coisa entre 4 e 5% do período de 400 micro 1% seria 4 então aí estamos falando de 4 4 4 6 de 4 5% basicamente então aqui você já vê uma melhora muito muito substancial o legal de eu comentar com vocês é que aqui no Brasil no nosso país mesmo a gente tem clientes em qualquer um desses dois casos temos clientes usando o Xenomai temos clientes usando o RT Linux e agora por fim eu vou comentar com vocês o que é talvez a abordagem mais moderna que está na crista da onda está no hype aí e que é uma coisa que eu acho que vem vindo para ficar e as empresas estão apostando fortemente nisso que é a abordagem de processamento multicore heterogêneo antes de mais nada a gente entendeu o que é o processamento multicore heterogêneo e aí eu tento dar uma visão uma leitura da tendência que está acontecendo alguém já trabalhou com esse chip aqui difícil de fazer um webinar é que você não vê a cara da audiência mas esse é o Intel 8085 um dos primeiros microcontroladores tenho certeza que alguns de vocês já devem ter brincado com ele e o que ele tinha quando foi lançado processador um pouco de memória um timer algumas entradas de interrupção e linhas de entrada e saída se a gente olhar agora o chip mais moderno mais uma vez falando aqui da NXP o Kinetix K30 a gente olha que ele também tem um core tem memória tem entradas e saídas mas a gente vê uma coisa muito especial que mostra a evolução dos microcontroladores então por exemplo AD é uma coisa que todo microcontrolador hoje tem ou seja AD antigamente para esse Intel 8085 era um chip externo e com o tempo o AD foi incorporado como um pequeno recurso que está ali dentro do microcontrolador para você usar então essa é uma evolução natural da coisa o que eu quero trazer com isso é que a evolução natural dos microprocessadores é que os microcontroladores como aquele Kinetics está sendo jogado para dentro do meu microprocessador como se fosse um pequeno acessório dentro daquele microprocessador então o que a gente pode falar hoje a arquitetura ARM já é consolidada em sistemas embarcados e as projeções mostram que cada vez mais a ARM vai ser usada por quê? por causa do custo reduzido por causa do consumo reduzido de energia estamos falando de IoT o tempo inteiro e por causa da integração com periféricos que a ARM tem e x86 normalmente tem uma dificuldade de ponte norte ponte sul aí se abre os periféricos e agora a ARM também está mostrando esse negócio de heterogêna do multicore processo que é justamente T-Cores Cortex-A que são para rodar sistemas operacionais ricos como Linux e Core Cortex-M para cuidar da parte de tempo real então antes disso eu vou consultar o site da MXP para mostrar para vocês como isso é realmente uma tendência então aqui em produtos a gente tem IMX6 Application Processors IMX né e se eu consultar o IMX7 que de fato é o processador que a gente vai trabalhar aqui hoje vou consultar o solo e agora eu vou ver o diagrama de bloco dele aqui então a gente consegue avaliar aqui que a gente tem um core A7 esse core basicamente vai rodar o sistema operacional e eu tenho um segundo core M4 ou seja aquele microcontrolador que você está usando hoje no teu projeto você pode jogar ele para dentro do microprocessador e continuar usando o teu projeto para cuidar da parte de tempo que é óbvio isso é uma tendência Guilherme eu falo que é uma tendência sim se a gente olhar o IMX8 que é uma linha de processadores que é aguardada aí no mercado a gente está ansioso para ver ela olha só o que ela tem e aqui é o peixe grande nós temos quatro Cortex A53 temos dois Cortex A72 e temos um dois Cortex M4 ou seja nós temos um total de oito cores sendo quatro de um tipo dois de outro tipo e mais dois de um terceiro tipo então essa tendência de multicore heterogêneo é uma coisa que vem para ficar e cada vez mais especializar as tarefas de cada subconjunto dentro do processador isso gera uma confusão enorme a primeira vez que as pessoas veem isso e já respondendo uma pergunta muito típica é quem tem acesso ao que? na verdade tem um barramento que é compartilhado entre todo mundo então qualquer um dos cores tem acesso a memória interna tem acesso a memória externa tem acesso a periféricos então você pode fazer basicamente um programa onde tanto o Cortex M4 quanto o Cortex A acessam uma região de memória um exemplo típico disso e a gente já fez um equipamento como esse como um demo foi uma impressora 3D então a interface do usuário funciona no Cortex A7 com o Linux e você carrega uma imagem vetorial o Linux pega essa imagem vetorial grava numa posição de memória depois o Linux pode mandar só um ponteiro para o Cortex M4 e o Cortex M4 vai acessar aquela região de memória e ler ponto a ponto e ir interpolando para poder imprimir aquela imagem por exemplo o legal do processador multicore heterogêneo é que você consegue ter o melhor dos dois mundos então você pode rodar o Linux no Cortex A o Free Artos ou o Bare Metal no Cortex L como você preferir e mais então você vai interfaces de usuário e tarefas críticas de controle no mesmo processador mas em core separados uma sem interferir na outra você pode aproveitar o seu software legado ah, eu tenho hoje já todo o meu software desenvolvido para o meu Cortex M aqui eu tenho o GPS e eu tenho todo o parser do padrão de MET GPS aqui no Cortex M e o GPS veio por UART você pode continuar rodando o teu programa no Cortex M fazendo isso o dia que você aprender a mexer com o Linux e descobrir que tem algumas ferramentinhas que fazem isso de forma muito fácil lá no Linux você simplesmente recompila o teu device tree a sua distribuição e ajusta tudo que tem que ajustar e aquela UART passa a ser controlada pelo Cortex A7 pelo Linux consequentemente o Linux começa a tomar conta do seu GPS por exemplo finalmente necessidade de baixo consumo de energia é outro caso de uso fantástico basicamente num processador como esse você pode pôr em sleep o Cortex A e deixar só o Cortex M trabalhando e só acordar o Linux na hora que você precisar então imagina uma estação de monitoramento onde eu fico fazendo data logging de alguma interface analógica GP ou sei SPI o que for então o Cortex M simplesmente fica fazendo aquela captação de dados jogando isso lá pra memória RAM ou já gravando memória flash isso e de tempos em tempos ele acorda o Linux e aí você consegue fazer um acesso remoto ou você acorda o Linux e aí ele consegue transmitir os dados para o seu IoT Platform o que for então é uma solução bem interessante em termos de consumo de energia falando um pouco mais sobre esse processador o i.mx7 da mxp a gente fez os testes os mesmos testes de geragem e pio a onda quadrada dessa vez a onda quadrada foi gerada no Cortex M4 então a gente estava rodando o Linux 4.1.15 essa onda quadrada e existia um duto de comunicação através de uma API chamada RPMSG que é basicamente um TTI driver que faz a comunicação de um core com o outro a gente usou o FreeRTOS ele suporta vários build systems e tem uma versão modificada do OpenAMP toda essa documentação foi suportada por mxp Toradex e prevêem que tenha algum suporte a RPMSG no Linux Mainline a partir da versão 4.4 tenho recursos aqui para mostrar para vocês então eu convido vocês que quiserem saber mais sobre o IMX7 e até ver o Live Coding Session ver alguém programando isso e mostrando isso acontecer para vocês eu convido a consultar o nosso arquivo de webinars eu tenho em especial esse webinar que também está em português foi o Raul dessa vez que é engenheiro aqui na nossa empresa no Brasil e ele mostra como trabalhar com esses dois coprocessadores no mesmo chip e como fazer um ping pong entre os núcleos e também convido vocês a visitar o site da Toradex mais uma vez o developer onde você vai encontrar uma documentação extensiva de como usar isso e como implementar seus exemplos e ganhar confiança em como que você vai trabalhar com essa nova tecnologia finalmente eu quero mostrar para vocês também o TAC o TAC é um robô que funciona como um pêndulo invertido basicamente o nome dele vem de Toradex Antimicro e The QT Company essas são as empresas que estavam envolvidas nesse projeto além da nossa nossa principal parça de tecnologia a NXP que fornece o processador para a gente eu vou tentar aqui entrar no no vídeo do TAC para mostrar para vocês o YouTube não vai espero que não tenha muito lag aí para vocês com relação ao vídeo então aqui eu tenho o YouTube da Toradex quem quiser conhecer o YouTube da Toradex tem um monte de vídeo aqui vemos de produtos etc e esse é um pequeno vídeo do TAC que eu mostro para vocês agora enquanto eu tomo uma água aqui gente o que o vídeo tem basicamente a tela foi feita em QT está rodando no Cortex A7 no Linux e o Cortex M4 lê os dados do MyMU e garante que o Pendulum e os motores fazendo um controle P&D para que você tenha certeza que o robô vai manter o balanço e não vai cair então é um exemplo muito legal quem quiser conhecer mais também nós temos o TAC aqui no nosso escritório vai ser um prazer receber você com café aqui para discutir seu projeto e ver o TAC funcionando também como era de se esperar eu acho que todo mundo estava esperando isso isso vai ser o resultado do teste no IMX7 rodando o nosso teste no Cortex M então 100% das amostras caíram naquele intervalo efetivamente o pior caso foi meio microsegundo que já está basicamente na resolução do scope que a gente tem para fazer a medição aqui e 100% das amostras estavam de fato no intervalo que é menor que 0,25% do período ou seja um microsegundo de resolução a gente conseguiu e não sabemos se é mais que isso porque não temos um scope suficientemente adequado para medir eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação e do conteúdo que a gente passou para vocês hoje aqui eu peço que continuem online para ouvir a sessão de perguntas e respostas e eu vou desligar o meu microfone por um minuto para ver quais as perguntas aqui que eu tenho e vou começar a responder elas bom pessoal uma pergunta legal que estão fazendo aqui é se é uma tendência abandonar o RTOS e usar o microcontrolador integrado ao processador é uma coisa difícil de dizer eu acho que tem prós e contras dessa abordagem o que a gente vê muito hoje são soluções onde o cliente tem uma pequena placa de controle com microcontrolador e tem um outro computador até x86 ou uma IHL rodando a interface do usuário e essa placa comunica com essa placa com o microcontrolador através de uma RS232 por exemplo efetivamente esse tipo de solução multicore heterogêneo substitui esse conjunto de duas soluções separadas de um jeito perfeito muito legal agora não são todos os processadores que possuem os multicore heterogêneos então por exemplo o próprio IMX6 a linha dos IMX6 da da MXP eles não tem um multicore heterogêneo e se você precisa de uma certa capacidade de GPU o IMX7 não tem então já nesse IMX6 ou em processadores que não tem um multicore heterogêneo o RT Linux ou essas abordagens de software podem substituir bem eu apostaria que as duas abordagens vão conviver em paralelo e às vezes o teu RTOS é tão complexo e cuida de tanta coisa que fica complicado até de fazer o deploy nele no micro controlador mesmo bom tem mais uma pergunta aqui que é qual o lado ruim do preempt RT sobre o Linux eu acho que basicamente o que acontece é que se você está usando o preempt RT e você tem uma tarefa de alta prioridade e ela acontece com uma frequência muito alta o que vai acontecer é que o processador vai sempre atender essa tarefa de alta prioridade e as tarefas que são de menor prioridade vão atrasar então vamos supor que você está rodando um vídeo lá um decoder de software por exemplo rodando um vídeo com uma prioridade menor do que o seu sistema de controle e seu sistema de controle está ocupando o processador basicamente no talo de forma que o seu vídeo vai começar a apresentar lag ou vai começar a apresentar algum tipo de queda de performance porque o processador não dá conta de atender todas as interrupções que você está gerando no tempo real ou qualquer outra tarefa que estiver menos prioritária vai começar a sofrer com relação às tarefas que estão mais prioritárias se você não tiver o preempt RT o Linux vai balancear isso e potencialmente suas tarefas que são mais prioritárias não vão ser atendidas perguntaram sobre produtos a pronta entrega no Brasil alguma loja de fato você pode mandar um e-mail primeiro então deixa eu abrir o meu online workshop você pode consultar todos os nossos produtos no nosso site então aqui estão todos os produtos que a gente tem mas o que a gente sempre fala é uma coisa muito simples entre em contato com a gente aqui em localização o mesmo doutor aqui você encontra nosso telefone você encontra nosso e-mail a gente tem tudo a pronta entrega aqui e a gente faz a venda direta para você aqui no Brasil ou se você quiser solicitar uma cotação aqui no nosso webshop você pode montar o seu carrinho aí o que você quer na tua cotação preencher os seus dados e solicitar o orçamento esse e-mail vai cair aqui para mim para a Daiane que trabalha do meu lado para o Fernando que é nosso engenheiro de vendas e esses caras vão entrar em contato com você discutir tua aplicação e te ajudar a efetuar a compra do produto tem uma pergunta aqui se o processador multipolar heterogêneo substitui um FPGA eu diria que não em todos os casos em alguns casos sim se você tem um FPGA lá simplesmente porque você quer rodar um sistema operacional mas você quer que parte do seu sistema de controle tenha uma latência muito menor e tenha um compromisso de tempo determinístico eu acredito que o multicone heterogêneo possa substituir o FPGA basicamente você vai rodar o Linux no Partex A7 e vai ter o microcontrolador M4 em paralelo e totalmente independente em relação a performance rodando ali a tua aplicação onde você tem alguma coisa que é crítica eu vou dar um exemplo que casa bem com isso nós temos um cliente que precisava fazer contagem de pulsos em alta frequência e basicamente o que ele fez foi desenvolver um software Bare Metal que fica é um software muito simples rodando no M4 esse software ele fica monitorando uma GPIO e se der uma borda de subida ou borda de descida nessa GPIO ele conta e incrementa uma variável na memória e o Linux tem acesso a essa variável da memória que está lá na memória RAM e ele mostra essa variável da memória na tela então é totalmente independente o que está acontecendo no M4 trabalhando como um contador e o que está acontecendo no Linux atualizando a interface de usuário e tudo isso mais Perguntaram aqui também se é possível ler os dados de consumo de uma tomada e jogar para um conjunto de dados para fazer uma business inteligência alguma coisa desse tipo de fato é possível fazer isso usando o protocol heterogêneo e é possível fazer isso de outras formas até eu vou mostrar aqui nos nossos webinars e foi até surpreendente essa pergunta e eu prometo para vocês que não foi uma pergunta preparada nós temos um webinar aqui para a pessoa que perguntou vai ser interessante que é esse criando aplicações de IoT escaláveis com Toradex e Azure a gente mostra justamente isso no webinar como ler uma GPIO e jogar para o Azure e criar um business information chamado Power BI lá no Azure então para quem perguntou isso para quem está desenvolvendo aplicações IoT a gente tem um material legal aqui e também a gente tem um material legal aqui no blog nosso que é aqui parte 3 então post de blog em 3 partes eu estou mostrando só a parte 3 para vocês e mostra passo a passo como desenvolver uma aplicação de IoT usando o Azure por exemplo deixa eu procurar a próxima pergunta aqui gente uma das perguntas aqui sobre multicoreterogênio foi como que o Cortex-M4 comunica com o Cortex-A7 e basicamente eles partilham um barramento de comunicação e já existe uma API chamada RPMSG que através de memória ou seja compartilhamento de memória entre esses dois núcleos essa API gerencia essa comunicação efetivamente o que você vai ver é um driver do tipo TTY que você vai mandar uma mensagem para esse driver lá do seu Linux e o M4 vai receber essa mensagem do lado do M4 então é isso que acontece é simples e eu posso de novo falar para você se você quiser saber mais sobre isso é acessar esse link aqui do nosso developer e aqui ele explica detalhadamente como isso acontece e inclusive põe para vocês aí exemplos e mostra como criar aqui ó rodando o firmware no M4 exemplos o Hello World o GPIO o RPMSG rodando e fazer um ping pong entre um core e outro então tem bastante documentação aqui para você aprender a fazer esse tipo de solução estão me perguntando aqui qual placa a gente recomenda para começar o desenvolvimento primeiro eu falo para vocês entrarem no nosso site aqui e você pode vir aqui no nosso selecione seu produto aqui você tem diversos filtros aí que você pode configurar tá mas se você principalmente vem da área de microcontrolador e quer começar eu recomendo você tentar começar com alguma coisa por exemplo da família Colibri eu diria que os módulos da família Colibri ou o VF-61 VF-50 ou o próprio IMX-7 tanto o IMX-7 quanto o VF-61 são multicore heterogêneo tá com os dois cores aí eles tem o mesmo custo e o VF-50 é um pouco mais simples vamos colocar aqui o VF-50 e além do módulo você vai precisar de uma placa base se eu não me engano esse módulo custa 42 dólares e a placa base você tem aqui as placas base diversas que a gente tem a mais sensível a custo é a viola com ele com a viola você vai ter alguma coisa parecida a uma BeagleBone em termos de interfaces mas a gente recomenda usar a Iris para desenvolver é uma placa um pouco mais cara mas ela já tem S232 tem saídas de vídeo para conectar em monitor é muito mais simples um kit desse viola mais uma viola mais uma viola mais aqui ó uma viola mais um VF-50 uma viola plus mais um VF-50 é um conjunto que sai alguma coisa perto de seus 500 reais aqui para o estado de São Paulo com todos os impostos inclusos eu estou falando de um hardware industrial então é um hardware que tem 10 anos de ciclo de vida ou seja ano que vem a gente vai lançar novos módulos mas não vai substituir esse então você vai poder por 10 anos até 2028 comprar esse produto é um produto que tem rastreadibilidade feito na Alemanha que a gente pode te fornecer mil cinco mil dez mil ou cem mil peças por ano a gente tem essa capacidade e a viola também é uma placa industrial que a gente vende em volume então se você quiser saber mais sobre esse kit quiser uma cotação basta mandar um e-mail para Brasil arroba Toradex com seus dados e com o que você quer cotar a gente vai ficar feliz em te atender gerar uma cotação e se você tem um projeto quer discutir o seu projeto não sabe o que usar entre em contato conosco a gente também vai fazer uma visita para você te convidar para vir aqui vamos discutir o seu projeto e achar a melhor solução e além de testar os pontos de dúvida que você tiver aí tem uma pergunta a respeito do sistema operacional RT para o multicore heterogêneo multicore heterogêneo ele é um chip com dois cores diferentes então no Cortex A7 vai rodar o Linux e você não precisa pôr nada de RT naquele Linux você pode simplesmente pôr o Linux puro ali e pôr suas tarefas que não são críticas em relação a tempo no M4 você tem várias opções você pode fazer Bare Metal você pode pôr o FreeRTOS que é um dos mais famosos sistemas operacionais de tempo real para Cortex M e você pode pôr um MQX por exemplo que é o que a NXP utilizava Fiskei utilizava antigamente você pode pôr um ECOS em diversos sistemas operacionais para Cortex M que podem ser postos ou colocados no M4 ou se desenvolver a sua própria aplicação Bare Metal mesmo sem nenhum sistema operacional vamos para a próxima pergunta aqui eu volto em alguns segundos tem uma pessoa me perguntando aqui se eu quiser fazer várias tarefas de tempo real no Linux no Linux RT como é que eu no Linux normal ou no mesmo Linux RT deixa eu voltar o slide aqui para onde eu quero mostrar para vocês como é que isso funcionaria basicamente você tem vários escalonadores de tarefa o Scheduler ele vai ser primeiro você vai fazer isso por thread então você vai ter uma thread que vai ler o GPIO você vai ter outra thread que vai ficar mandando dados via serial você vai configurar todas as suas threads que você precisa aí o Scheduler ele vai dar balancear essas threads de acordo com o que você definir o Schedififu ele é real time ou seja ele vai ter prioridade em cima do Scheduler então qualquer tarefa que tiver com o Scheduler vai ser menos importante que a Schedififu ou que a SchedirR a diferença entre Schedififu e RR é que o FIFO vai ser uma fila então se tiver uma thread que entrar em execução e ela é Schedififu ela só vai sair de execução se ela terminar ou se ela liberar o processador ou se uma tarefa de prioridade maior chegar se você tiver na SchedirR ela vai funcionar do mesmo jeito só que todas as threads que tiver em RR de mesma prioridade elas vão ter um time slice então você pode até ajustar esse time slice mas o Linux vai dar por exemplo 20 segundos para uma 20 segundos para outra 20 segundos para uma 20 segundos para outra e vai deixar ela rodando dessa maneira então essas são duas potenciais maneiras de fazer isso espero que eu tenha respondido sua pergunta bom, estão perguntando como é que a gente faz o debug do M4 do processador multicore heterogêneo basicamente eu espero vou jogar aqui no developer você pode fazer isso via JTAG então M4 debug só tem algumas ferramentas que fazem isso vamos ver se tem alguma coisa aqui aqui está mostrando uma plataforma ARM DS5 IDE para fazer o debug no M4 então aqui tem um artigo mostrando como você pode fazer o debug no M4 usando essa ferramenta aqui acho que é uma ferramenta proprietária então essa é uma potencial solução para você fazer o debug no M4 ou no velho printf também funciona um printf em uma UART apesar de não ser ideal pode resolver bastante problema bom estão me perguntando a respeito do firmware do M4 como que eu gravo o firmware na verdade o firmware do M4 é um file é um arquivo no file system do Linux então você consegue gravar eles simplesmente alterando esse arquivo facilita bastante o update de firmware e o que acontece é que durante o bootloader esse arquivo é carregado para o M4 e passa a rodar é simples assim também tem outra pergunta aqui é se a Toradex oferece uma imagem pronta para os módulos sim a gente oferece eu vou buscar aqui onde que eu encontro ela e mostrar para vocês onde eu encontro a minha imagem pronta para download da Toradex para Linux o importante é você criar a sua própria imagem é isso que a gente sempre recomenda em vez de usar uma imagem pronta por exemplo essa é o lugar onde a gente acha a imagem para o Vibrid então deve ter o link em algum lugar aqui para download dessa imagem aí estão todas as imagens prontas as últimas versões estão aqui você pode fazer download e pôr no SD card e dar um update da memória lembra que os módulos da Toradex tem memória flash no módulo então você não vai precisar de um SD card externo então essa é uma coisa bem legal é muito mais robusto mais rápido e entre outras coisas e a gente sempre recomenda que você desfaça a sua própria distribuição uma para manter a sua própria distribuição com as versões de software que você gerou e para incluir já o seu equipamento tudo que você vai precisar a gente usa o Open Embedded ele é parte do IOPPROJECT então aqui você encontra todas as informações de como fazer o build como configurar os pré-requisitos da sua máquina um tutorial passo a passo para você gerar a sua própria distribuição aqui vamos para outra pergunta eu vou buscar uma pergunta aqui e volto já já só um detalhe essas imagens que a gente mostrou agora não tem não vem com suporte RT ok e na verdade tem aqui na nossa apresentação e vocês vão receber isso em breve o kit de onde você encontra uma imagem com suporte RT para o IMX6 então quem quiser testar pode baixar essa imagem aqui que está num brand especial perguntaram aqui se dá para fazer bare metal no M4 dá para fazer bare metal no M4 não é para nenhum problema a gente falou de free art off porque é uma opção popular mas se você quiser programar bare metal aquele caso que eu citei que é possível gerar um contador ali no M4 você pode fazer bare metal é bem comum de repente se tua aplicação é simples o suficiente como simplesmente tirar um contador ali que vai contar pulsos bare metal pode ser uma opção mais rápida até de fazer funcionar se eu não me engano no webinar que o Raul apresenta e que eu sugeri para vocês assistirem ele está usando bare metal tem que assistir o webinar para ver bom a gente já se estendeu quase 15 minutos além do nosso tempo eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos e terem se inscrito no nosso webinar espero que vocês tenham gostado e que tenha sido proveitoso mais uma vez agradecer o meu time aqui tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos que deu suporte a gente fazer todos esses testes e todas essas configurações e reforçar para vocês que em breve vocês vão receber um novo mailing aí com essa apresentação com esse vídeo gravado para referências futuras e que quem quiser pode ligar aqui para a gente no 19 33 27 37 38 ou entrar em contato através do e-mail Brasil com Z arroba toradex.com eu agradeço a todos a participação desejo uma boa tarde e um bom final de dia para vocês até mais tchau tchau tchau